Eu fui procurar você na casa do Demetro e me disseram que você não estava mais ficando lá. Prefiro ficar sozinho. Não estou te acusando de nada. Por isso, por favor, não se coloca na defensiva. Eu sei por que veio, Victor. Eu não matei o Renato. Bom, todos sabemos que o escorpião é o responsável por essa morte. Foi a última coisa que o Renato disse antes de morrer. Ah, então a Esmeralda se confundiu. Ela não se confundiu. Você me jurou que não é um assassino. Adolfo, que a única pessoa em que você atirou na vida foi o Pedro Medina, não é? Essa é a verdade. Então o que estava fazendo na boate, Adolfo? Eu fui só como um cliente. Não tem nada de estranho nisso. Sempre frequentei esse lugar. Eu não sei o que pensar, Adolfo. Eu não sei se acredito. Eu estava numa mesa, vendo a Esmeralda dançar quando se escutou um disparo. Fomos todos para a sala dela, na mesma hora. Aí nós vimos o corpo do Renato. Pode perguntar a Esmeralda. Eu ajudei ela o tempo todo. Eu estava com ela. Inclusive, fui eu quem chamou a polícia. Eu juro que quero acreditar em você. Isso é obra do Pedro, Victor. Ele está armando uma cilada para mim. Quer colocar essas mortes na minha conta. Eu preciso que acredite em mim. Eu preciso que me ajude. Eu sou inocente. Olha, Adolfo, eu sempre vou agradecer o que você fez pela Nadia, pela minha filha, para que ficássemos juntos. Mas escute bem, Adolfo. Se eu descobrir que você está com as suas mãos manchadas de sangue, eu mesmo vou denunciar você, ainda que com isso, eu parta ao coração da sua irmã. Eu não sou um assassino. Eu juro que não sou um assassino. Eu 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 não sou um assassino. Tchau, tchau.